Olha só essa oportunidade de negócio que eu tenho pra você Está procurando um imóvel de 3 dormitórios com preço justo e condição de pagamento? Acabou de encontrar Ainda tem vista pro mar de bônus De esquina Frente pra avenida Esse living bem amplo Com iluminação bem generosa Esquadrias grandes Eu tenho inclusive um imóvel igual a esse no 12º andar Mobiliar decorado Também está à venda Por um valor superior, claro Mas se você preferir um imóvel imobiliário decorado Posso te mandar um vídeo também Voltamos a esse aqui Lavandaria com ventilação direta pra rua Os banheiros também Esse living aí bem bacana Chuesqueira na cozinha que deixa bem prático Aqui a gente vai pro banheiro principal do apartamento Primeiro dormitório Esquadrias internas de PVC Os quartos já tem persiana Veniseira Banheiro da suíte A suíte Certo? Um imóvel realmente que está pronto pra uso Só chegar a mobiliar e usar Eu tenho ele à venda por R$ 650 mil Condição de pagamento imperdível em até 60 vezes Recebe seu imóvel, automóvel Então não perde tempo Vai ser vendido rápido Entre em contato e até o próximo Então não perde tempo Eu tenho ele à venda por R$ 50 mil Eu tenho ele à venda por R$ 50 mil